Bom, gente, vamos ouvir agora uma história incrível, que eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer isso um dia na vida, ou quem sabe a vida inteira. Eu vou falar agora com a Fernanda Benítez Biazin e com a Noelma Coelho Biazin. Elas são um casal, estão juntas há 11 anos, casadas há quanto tempo? Nós estamos casadas no papel há dois anos, que a gente casou em 2018, e já estamos juntas, casadas desde 2010, que nós já moramos juntas. Qual é a profissão da Fernanda? Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhava no hospital. E a Noelma? Sou educadora física e trabalhava como personal trainer. Que legal que vocês se encontraram, estão juntas até hoje, e estão realizando aí um sonho de uma vida em função de histórias pessoais, né? Porque vocês, uma de vocês teve um problema sério de saúde, aliás, uma suspeita de um problema sério de saúde, foi isso? Foi um susto, né? Mas foi um susto que durou aí quase um ano de investigação, e então que deu uma reviravolta assim na nossa vida por completo. Foram muitos médicos, muitas pesquisas. Muitos medos, né? Insegurança e tudo mais. E com quem foi? Com a Fernanda ou com a Noelma? Foi comigo. Uma suspeita de um linfoma raro, né? Mas aí foi diagnosticado. É um pseudolinfoma. É raro também. Mas é benigno. Vocês acompanharam em função da profissão de vocês, muitas pessoas até o leito de morte, né? E ouviram vários depoimentos, né? Que normalmente só no leito de morte que as pessoas acabam reconhecendo coisas que deveriam ter feito, né? Vocês podem citar alguns desses exemplos? Sim. Ah, eu posso dizer que eu, né? Que trabalhava no hospital, em unidade de terapia intensiva e também na enfermaria, que é onde a maior quantidade de pacientes, assim, em um leito de morte mesmo, digamos, né? O arrependimento maior, poderia dizer, de 80% era de não ter realizado os sonhos que gostaria de ter realizado. Muitos deles relacionados a trabalhar demais e executar os sonhos de menos, que normalmente era aproveitar a vida e o aproveitar a vida que cada um aproveita de uma forma, é claro, era incluído viagens, né? E eu me identificava, porque eu falava assim, nossa, eu amo viajar, então eu quero viajar muito na minha vida, pra que que eu quero trabalhar? Pra ter dinheiro pra viajar. Então era isso. Então o arrependimento era esse. Eu trabalhei demais pra cuidar dos outros, pra cuidar, às vezes, da família, pra cuidar de mim mesmo, pra ter bens materiais e não aproveitei minha vida do jeito que eu queria e agora que eu achei que pudesse aproveitar, me surgiu uma doença que me incapacitou de tudo. Então isso eu ouvia praticamente diariamente. Só que aquilo eu ouvia e falava, não, eu não vou fazer a mesma coisa, só que não colocava em prática também, né? E aí quando surgiu essa suspeita, fez a gente repensar em tudo, porque a gente já teria que nos reprogramar a vida, porque nós duas éramos autônomas, né? Então reprogramar a vida financeira pra poder tratar de uma doença, né? Porque no caso era só nós duas. Então a gente começou, então, quando a gente soube que era benigna, e a gente falou, vamos reprogramar então pra realizar nosso sonho. E vamos realizar agora que a gente pode. Abriram mão de tudo em troca desse sonho. Exato. A gente abriu mão de bons empregos, de uma casa, de um carro, de um bom salário, de estabilidade financeira, e caímos aí na estrada. Na verdade, a falsa sensação de estabilidade, né? Porque a gente viu que a gente não tinha essa estabilidade quando surgiu a suspeita. Então era a falsa sensação de estabilidade que fez a gente sair da nossa zona de conforto. Quando vocês começaram a traçar essa viagem, criar esse roteiro, e como que foi todo esse processo de se desfazer dos bens materiais que vocês tinham, essa tomada de decisão, foi difícil? É difícil, porque são várias quebras de paradigmas, assim, você sair da zona de conforto sempre é difícil. Você não saber como será dali pra frente também é difícil, aquela insegurança, né? Mas a gente estava tão disposta a fazer isso que nenhum medo impediu a gente, assim, nenhuma insegurança impediu, né? Então, quando a gente decidiu, a gente falou, é isso e vamos fazer agora até o final. E a gente foi se adaptando a cada coisinha, a gente foi mudando o quê? A gente fez uma lista das nossas prioridades, o que a gente podia mudar, o que a gente não podia mudar, traçamos um objetivo, e todo dia a gente pensava onde que a gente tinha que chegar com aquele objetivo, e aí foi só acontecendo. A gente vendeu casa, carro, moto, tudo, até a roupa do corpo, tênis, tudo que a gente tinha. E aí a gente ia comprar uma van na Itália, só que pra isso a gente tinha que tirar a cidadania, e aí foi o processo da cidadania. Então, primeiramente, a gente foi pra Itália pra fazer a cidadania, a nossa intenção já era montar um motorhome na Itália, pra gente sair viajando na União Europeia, e aí os planos lá mudaram por conta de vários fatores. A gente viu que não seria, a gente achou que era mais barato, não era mais barato, o fator da Itália ter muitas cidadezinhas pequenas, a gente viu que mão de obra seria um pouco difícil conseguir peças, materiais, até se precisasse de um mecânico, e a gente acabou adaptando, e aí nós compramos um Mini Cooper, nada a ver com uma van, não tem nem metade do tamanho, um terço do tamanho. A escolha por um Mini Cooper, já perguntaram pra gente, era pela economia, que a gente fez a conta de economia de combustível, então ele fazia 28 quilômetros por litro de diesel, por ser um carro pequeno. Então seria uma economia pra gente viajar pelos 28 países, né? A gente viajou por 7 países lá, então a Itália, no total, a gente ficou 4 meses na Itália, pra processo da cidadania, e lá a gente viajava pelas cidades vizinhas. E depois a gente fez um mês no norte da Itália, e a gente seguiu da Itália, então a gente conheceu a Itália, o Vaticano, depois a França, Mônaco, a Espanha, tudo pelo sul, né? O sul da França, da Espanha, depois chegamos em Portugal, conhecemos Portugal inteiro, de ponta a ponta, e partimos pro norte da Espanha. Aí fizemos o norte da Espanha, a França, e chegamos em Luxemburgo. A gente já tava até com as pá, com as hospedagens, de 15 dias na Bélgica. Só que aí a gente teve que cancelar, e ir pra Portugal, por causa da pandemia. No total foram 5 meses viajando. De viagem 5 meses, na Europa foram quase 11 meses. E com os dois cachorrinhos ainda, foi mais ainda. Exatamente, ia falar sobre isso, família completa, né? Os cachorros juntos também. E durante esse tempo todo, vocês exerceram alguma atividade profissional? Trabalharam? Como vocês se viraram? Ou só com as economias? Foi. A gente fez uma economia de 2 anos, né? Depois de vender tudo, a gente já tinha se planejado também. Foram 2 anos de economia. E lá a gente começou, com o tempo parado, a gente começou a alimentar um blog de viagens. Então, a gente pretende que esse blog futuramente seja a nossa fonte de renda. Hoje, ele já dá uma porcentagem pra gente, só que não o suficiente pra nos manter na estrada. Então, lá a gente começou a arrumar conhecimento de trabalhos na internet, de como a gente poderia ganhar dinheiro trabalhando de qualquer lugar do mundo. De forma remota, né? De forma remota. Com certeza, muitos momentos felizes, fizeram novas amizades. e perrengues, por exemplo. Vocês também passaram por perrengues. Passamos. Acho que o perrengue maior, que é o que todo mundo pergunta, assim, também, é o que a gente vai fazer na banheira. Não, é banheiro. É banheiro na estrada, né? Muito difícil. Na Itália, se você comprava um cafezinho de 1, 2 euros, você podia usar o banheiro. Na França, de espécie alguma, você podia usar o banheiro. Tinha que pagar. Em Mônaco, tinha banheiro público liberado. Na Espanha, também, uma dificuldade tremenda. Em Portugal, não. Muito tranquilo. Mas banheiro, dificuldade banheiro. Outros perrengues, assim... A gente atolou o carro num lugar que chama... La Manga Menor, né? La Manga del Mar Menor, que é um pedacinho da Espanha, assim, bem... E aí, os árabes pararam para nos ajudar, os dois caras com turbante, e aí, tiraram o nosso carro lá do meio da terra. E a gente tinha ficado um tempão lá também. E a comunicação era fácil? Vocês dominam o inglês? Que idioma vocês falavam? A Fernanda fala muito bem inglês. Eu me viro em qualquer coisa, falo gesto, falo qualquer coisa, mas eu não faço nenhuma linha. Eu vou me virando, eu vou apontando e tava certo. Ela não tem vergonha, vai se virando. Então, a gente ficou um tempo na Itália, a gente acabou aprendendo italiano lá, com os senhorzinhos que moravam, que eram os nossos vizinhos, e nos ajudavam. Inglês, né? E, assim, o espanhol, a gente consegue compreender bastante coisa, né? Mas não falamos, assim, fluente nem nada, mas dava pra se virar bem. Na França, que a gente passou um pernilho. No norte, né? No norte da França, porque o pessoal não fala inglês também, a gente também não falava francês, era um pouco mais difícil, mas de resto, eu fui bem tranquila. Mas durante algum tempo, vocês se hospedaram em alguns lugares, hostels, ou então até casa de pessoas que ofereciam, aconteceu isso? O ser humano, no mundo, afora, ele é acolhedor, receptivo? Muito, muito, ainda mais quando a gente contava um pouquinho do que a gente estava fazendo, da experiência, ainda mais viajando com cachorro. 98% a gente se hospedou em Airbnb. Sim. Desses, uma grande porcentagem, até por economia, a gente se hospedava na casa das pessoas, eles alugavam um quarto. E aí a gente acabou conhecendo a família, conhecia a história deles, conversava, às vezes a gente não sabia nem falar a língua do outro, mas eles contavam tudo. então a gente acho que 98% de Airbnb. É, foi na Airbnb e na casa das pessoas, eles abriam a porta da casa, a gente ficava lá e já fazia amizade. Agora vocês compraram um carro e estão montando com as próprias mãos esse carro, é isso, um motorhome? Isso. Aí voltamos à ideia original que era um motorhome, só que agora nós teríamos tempo e quando a gente foi viajar a gente vendeu a nossa casa e tudo, hoje nós estamos na casa dos nossos pais, o que facilitou um pouco na economia. Então a gente conseguiu tempo e essa economia para poder montar, né? E a gente falou, agora a gente vai ter nossa casa sobre rodas para desbravar esse mundo aí. Só vai mudar um pouco a rota, porque agora não vai ser Europa, vamos começar pelas Américas. Aí pensamos em fazer de extremo a extremo, do Chuaia ao Alasca. Eu acho que agora a construção da van está dando muito empoderamento feminino que a gente nem imaginou que fosse atingir tantas mulheres. E é o que mais a gente recebe, o que mais nos dá ânimo. Todos os dias são mensagens de mulheres nos incentivando, falando que acham legal que elas também queriam fazer ou que elas também vão tentar fazer vendo o que a gente está conseguindo, elas também. Que a gente está incentivando elas a conseguir fazer e atrás do sonho também. E a gente, para a gente, foi natural, porque a gente gostou muito, gosta sempre muito de botar a mão na massa, reforma na nossa casa, a gente que fez, tudo a gente sempre que fez. Então foi natural, a gente falou, vamos a gente mesmo construir, até porque para mandar para uma fábrica é muito caro, não teria condições disso. vamos construir. E isso gerou um engajamento com o público feminino, principalmente, de nossa, que legal vocês estão fazendo, parabéns, vocês estão me incentivando também a correr atrás do meu sonho, agora eu sei que eu também sou capaz e tudo mais. E a gente está compartilhando, tanto no Instagram, como no YouTube, e eu estou passando o passo a passo da construção também no blog. Olha, adorei bater o papo com vocês, muito importante que vocês falaram sobre esse questionamento de vida que as pessoas normalmente no leito de morte que fazem, é importante fazer isso durante a vida, tem um momento que você está, nossa, meu dia hoje foi uma loucura, corrido, etc, tal, mas você tem que se dar um tempo, se interiorizar, e esse momento que nós estamos vivendo aí da pandemia serviu muito para isso, para rever valores, costumes, e com certeza vivermos num mundo melhor. desejo muita sorte para vocês, que vocês façam uma boa viagem, concluam esse sucesso. É, vamos concluir. Vamos, esse ninguém para a gente. É isso aí. E depois voltem aqui para contar como é que foi esse novo percurso que vocês fizeram. Qual é a previsão de tempo? O que demora um pouco são as peças no Brasil que não têm 12 volts, e a gente está querendo montar o nosso carro todo 12 volts, então a gente pretende terminar ele agora em dezembro e iniciar em janeiro. A viagem iniciar em janeiro? A viagem iniciar em janeiro. Que legal. Bom, meninas, adorei conhecê-las, falaram com vocês, está bom, e desejo boa sorte nessa nova etapa aí, nesse novo projeto, e que vocês inspirem outras pessoas também a me verem e serem felizes. Parabéns. Foi um prazer. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.